Nas imagens, dois homens aparecem roubando defensivos agrícolas, avaliados em 200 mil reais, no galpão de uma fazenda em Palmeiras, interior de Goiás. Nessa semana, o chefe de uma associação criminosa especializada nesse tipo de crime foi preso preventivamente e outros quatro criminosos foram presos em flagrante pela Delegacia de Crimes Rurais. Os policiais encontraram agrotóxicos escondidos em um dos cômodos da casa do líder do bando e apreendeu dois veículos carregados com defensivos agrícolas. Teve um assalto, bastante violência, ocorrido no ano de 2022, em que a família toda foi amarrada pelos pés, pelas mãos, igual animais, e levaram 400 mil reais em defensivos. A investigação começou realmente pelo assalto e depois percebemos que essa associação ela parou de praticar assaltos, mas começaram a falsificar os defensivos, inclusive já foi a quarta fase de operação, fechamos laboratórios clandestinos, foram presos mais de 9 a 10 pessoas e também 26 mandados judiciais cumpridos para o fim de acabar com essa associação criminosa que atuava, por exemplo, em quatro estados. Em junho do ano passado, uma das operações de combate ao roubo e falsificação de agrotóxicos resultou na apreensão de veículos de luxo e uma aeronave avaliada em 10 milhões de reais, pertencentes aos criminosos. Somente este ano, a Polícia Civil promoveu 26 operações de combate aos roubos em fazendas, prendeu 33 suspeitos e cumpriu 37 mandados de busca e apreensão. Segundo o titular da delegacia, houve uma migração para a prática de roubos de defensivos em função da lucratividade e punições mais brandas. São produtos que realmente valem muito dinheiro, principalmente pequenas embalagens valem muito dinheiro. Pouca coisa já é 200, 300, 500, 1 milhão de reais. Então, é importante também que os proprietários de fazendas sempre busquem a proteção como câmbio de vigilância, sabem com quem trabalham, até mesmo também sempre colocar pequena quantidade para ser utilizado, para não deixar essa grande quantidade que desperta a atenção dos criminosos. que os proprietários de fazendas são os criminosos.